Então, mano, é muito forte. O que eu passei com o Kevin, só eu e ele sabe. Tudo que foi dito, tudo que foi vivido, ninguém sabe nem 10% das frustrações, dos medos. E não é só dele, não. Meu também. Eu me via com 34 anos de idade, com uma carreira sólida, com três filhos, tendo medo de amor, tendo medo de amar, de me apaixonar. Novamente, com 33 anos de idade. Então, o que era dito ali entre eu e ele, ninguém tem nem noção das coisas que o Kevin falava. De eu estar com ódio dele, olhar pra ele, ele baixar... Vai estar estourado, respeito que o pai é artista. Eu olhava pra cara dele e falava, meu Deus do céu, mentira que eu tô vivendo isso na minha vida, cara. Mentira, eu nunca namorei com ninguém mais novo que eu na minha vida. Foi ele, foi o único. Nunca! Eu olhava pro Kevin e dizia, meu Deus, é igual o meu filho, senhor. O que eu tô fazendo da vida? Se você visse ele e os meus dois filhos, jogando videogame... Nossa, era mó resenha. Eu falava, três filhos, ótimo. Agora eu arrumei pra minha vida. Peguei pra criar. Só que quando ele precisava ser homem, ele era demais. Sim. Entendeu? Quando ele precisava mostrar que nem ele falava, o marido da doutora... Roubaram meu carro, o Kevin achou em 20 minutos. Em 20 minutos, ele tava lá na favela. Agora você respeita o pai. O pai já achou. Tá na mão. Em 20 minutos, ele achou meu carro. Falei, filhinho. Agora, eu falei, agora, vida, eu vou ter que te pedir, obrigado. Mas como foi? Roubaram teu carro? É, na verdade, ele tinha que achar mesmo, né? Porque roubaram com ele. Nossa. Não com ele, né? Ele chegou na minha casa, ele estava no meu carro, que ele gostava mais de andar no meu do que no dele, porque o som do meu carro era maior. E o Kevin era melhor. E o Kevin é meio surdo, né? Acho que de show, vocês todos devem... Minha mãe fala, você é surdo? Dá uma prejudicada mesmo. O Kevin assiste TV no 100. Eu também. Ah, não, não dá. Eu não tenho pais, não. Não dá. Eu assisto televisão no 30. Madrugada, não sei. A mãe dele é na porta. Filho, pelo amor de Deus, abaixa um pouquinho. E fica assim pra ver se passa no 100. Toda hora tá no 100. Tenta aumentar, parece que abaixaram. Então, ele andava mais no meu carro do que no dele. E como o meu escritório da minha casa é perto, eu nem me importava. Nunca liguei pra essas coisas. Aí, tô em casa, o Kevin chega. Fica o Jader e o produtor dele lá embaixo esperando. E o Kevin sobe. Tá eu e ele na varanda, fumando um cigarro. A gente viu os ladrões chegando, enquadrando. Falei, como assim? Tô levando meu carro na porta de casa. Cadê o respeito com a doutora? Os seus filha da puta. Eu grito, os seus filha da puta. Vocês estão tirando. Gritando da varanda. E o Kevin é um desgraçado. Não sabiam nem ligar o carro. Os caras fizeram o segurança. Tá dentro do carro. Acho que foi o Jader. Acho que só tava o Jader. Eu não lembro. O Jader entrou, ligou o carro. Deu ligado pra eles. Eles meteram o pé e foram embora. E o Kevin desceu na mesma hora. Foi seguindo eles. No farol se perdeu. Mas viu a direção. Chegou na favela. Na hora que ele chegou, trombou o cara lá. Ele falou, mano, peraí que eu sei quem é dos meninos que mete isso. Aí ligou pros meninos. Na hora que ligou, eles falaram, mano, estouramos. Pegamos uma vela a zero. Os caras falaram, é, o Kevin já tá aqui. Vem buscar. Traz. Aí trouxeram o carro. Estouramos. Ele ainda trouxe os meninos que roubou junto com ele pra rua da minha casa pra buscar o carro deles que eles tinham abandonado lá de volta. Ainda deu um coitinho. E deu 300 reais. Ainda fez o cavalo. Caralho, ainda deu dinheiro pros caras. 300 reais. Ele foi na favela, buscou o carro, trouxe os dois meninos pra rua da minha casa. Ele chegou e disse, Kevin, você não tá com os ladão dentro do cara? Tô ouvido. Eles tinham que buscar o carro deles. Eu falei, mentira, Kevin. E nem nos caras desses ele viu maldade nos caras. Ele deu 300 reais pros caras ainda. Os caras falaram, cara, ai, mano, nós ia pro baile hoje, tamo duro. Achamos que estouramos. Não, toma 300 reais aí. Aí o produtor dele, o Gabson, falou, os 300 reais eram meus. Eram meus 300. Essas são as proezas do Kevin na minha vida. O cara não tinha raiva de ninguém.